A Débora perguntou aqui, quem tem hérnia de disco pode fazer musculação? Sim, é o Débora, perfeitamente. Pode fazer musculação, pode fazer atividade esportiva, pode fazer tudo. Hérnia de disco não significa invalidez. Agora, obviamente, existem etapas, Débora, que devem ser cumpridas. Se essas etapas são queimadas, se você pula uma etapa, você paga um preço lá na frente. Para você atingir um estágio em que você possa fazer musculação, você primeiro teve que descomprimir a estrutura, teve que devolver a mobilidade do tecido neural, você teve que estabilizar o segmento vertebral, que é a proteção básica contra novas crises ou novas armadilhas que possam ocorrer ali. Depois você entra na fase de fortalecimento, que começa com exercícios específicos e evolui para uma musculação, para um pilates, para um crossfit, enfim. Até crossfit pode ser feito. Só que a estrutura precisa estar adequadamente protegida. E isso tem uma etapa para ser cumprida. O que a gente viu exercícios hoje é que vão te tirar de uma situação de dor intensa, numa crise, vão realmente te salvar numa situação dessa. Mas não significa que o processo está resolvido. Simplesmente que te tirou daquela situação limitante. Existem outras questões a serem trabalhadas nessa coluna. Tá joia, Débora? Espero eu ter esclarecido essa situação aí para você. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí Com a gente não foi tornada, não vai se sediar, mas acho que vou me encontrar. e aí Com a gente aproveite até o meu negócio, Você tá hopefullyification adequada aился de toda uma coisa going sizeada. Você tá comece Extension